Para você que não leu o livro, essa pode ser uma bomba. Na verdade, é bem desprazerosa a revelação. Sauron não foi idealizado para ser um olho gigante. Nos livros, essa é a sensação que os personagens sentem quando falam ou estão sobre a influência do Senhor do Escuro. A sensação de serem observados. No filme do Hobbit até vemos a cena onde o Sauron vai saindo de dentro de um fogaréu. Então parece que na verdade é o formato de um olho, mas é o Sauron. Comenta aí qual a melhor adaptação. O olho ou a sensação de ser observado.